Fala aí pessoal, aqui é o Gui Pandini e esse é um vídeo de Caspian Border porque vocês pediram para eu gravar um gameplay maior, só que a partida durou 40 minutos e eu decidi fazer alguns cortes para deixar o vídeo um pouco mais dinâmico. Assiste aí e deixa nos comentários se gostou ou não. Nesse começo eu tava bem noob, que essa foi uma das primeiras partidas que eu joguei no dia. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. E aí 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 Defend this objective Yes Doctor Yeah No problem Doctor Doctor The last one on my left side I think it's a big deal here I think I think it's a big deal Tira a volta a volta, mas não vai. Não, não vai. Não vai. Não vai. Vamos lá, vamos lá. Não, o cara já pulou fora. Pela ele. 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 Pela. 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 Então quando acaba a munição, você vai ter que achar outra arma. É, você vai ter que achar outra arma. Vai ter que navegar, vendo que essa deve ter... Dezembro. Acho muito legal fazer isso. Diferente. E aí com os veículos novos, os veículos novos vão ser tipo jips com armadura. É, vai ser chato. Não vai ter tanque. Eles foram multiplicados. É claro né, você acha que o cara no meio do terremoto vai conseguir um tanque. Vai receber. É, você vai estar caminhando na rua e vai achar um tanque. Vai achar um tanque de guerra no meio da rua. Podia ter que... Um tanque. Normal achar um tanque na rua. Ô, bonzão. Dá uma árvore aí. Tá abraçando a árvore. Tá abraçando a árvore aí. Árvore né. Carinha era árvore. Tchau. Há um tanque. Tchau. São três, jovens, já éi. Estadiana com a água. A água livre para fazer. Estadiana com o almano. Estadiana com a água livre. Estadiana com a água livre. O que existem? A CIDADE NO BRASIL 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 Normal... Normal... Olha o... Olha a omitidão aí... O que? O que? O que? O que é isso? Estão tomando tudo bizarro. O que é isso? Estão tomando tudo bizarro. O que é isso? O que é isso? Hoje a gente não tinha, mas eu trabalho. Ou quase tudo... A parte de baixo. Obrigado. Se inscreve noillas. O que é? Se inscreva na Islandia. Ah, não consegui... Não conseguiar a instalação. O que é? Nada... Cadê tu, Antônio? Tá louco? Ai, ai, a gente vai fazer isso. Tá fazendo o que? O que que eu faço? Aí, eu tomei lock. Eu to tomando lock. Que Deus. Tô tentando fugir. Você também quer que você trabalhe? Não, cara. Tô tomando lock em todo lugar. Tô tentando fugir. Tô tentando fugir. Tô tentando fugir. Ó, eu tenho que ter uma chata. Eu tenho que ter uma chata. Que isso? Pra mim, ela traz uma mira e já tá montando aqui. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.